Tem notícia de Lovely pra falar agora de noite? Tem, tem coisa boa sim, mas antes, olha só, você pode aí inscrever, agora eu vou pedir inscritos, né? A gente vai bater 10 mil e vai ser muito legal. Muito obrigado a todos, tá? A gente tá conseguindo esse marco de 10 mil aí, em menos de 2 milhão de visualizações. No total, são muitos vídeos que eu faço por dia diretamente pra você ouvinte. Agora sim, vamos falar de Lovely, assim como eu quero responder também ali uma dúvida, uma pergunta de um rapaz, tá bom? Mas, pra falar de Lovely, a gente tem que falar de acontecimento, não é isso? Antes de entrar no tema ali do acontecimento, eu queria vir aqui no Telegram, tá? E aqui eu sempre tô lembrando, né? Que tá crescendo bastante, né? São mais de 500 membros, muita gente aí legal responde, tudo mais. À medida que a rapaziada da Espanha tá em 753 membros, né? A comunidade brasileira tá ali em 534 membros, né? A gente tem aí o objetivo de passar a rapaziada da Espanha, rapaz. Brasil é maior, Brasil é enorme, é longo. E eu conto com cada um de vocês, né? Vamos crescer aí, mostrar a nossa força no Lovely. Lovely, Lovely é um token forte que realizou em momentos difíceis, imagina em momentos fáceis, né? Aquele momento facinho, aquele Bitcoin no verde. Imagina uma realização desse token que já chegou realizando e quem acreditou lá no fundo do poço viu o resultado. É isso. Lembrando sempre aí a comunidade fazendo o seu. Agora vamos entrar no tema. Atualizamos sobre isso. Aqui eu vou responder uma pergunta disso, mas o tema principal é aqui. O guardo wallet, né? Aqui dando as boas-vindas para o Lovely, não é isso? Aqui, ó. Boas notícias para Lovely, né? Amante de Lovely aí, ó. Você pode enviar, receber e gerenciar com segurança aí o Lovely na sua carteirinha e tudo mais, comércio, explore ativos e tudo mais. É coisa que faz aí com o Baby Dois Coin, não é isso? Agora está expandindo para a Lovely, ou seja, por que isso? Porque sim, a realização, logicamente, se está realizando vai aparecer em destaque. Então, o destaque, né? Que vamos inserir aí na realização também, né? A jogada de marketing, não é isso? Jogada de marketing e a criação da comunidade. Isso aí está tornando o Lovely poderoso, né? A galera já está começando a perceber. Opa, Lovely ali pode arrastar a gente para cá também. Lovely está agindo bem. Ele está articulando. Ele está montando uma equipe. Está montando uma comunidade, então, né? Eu quero também essa gente aqui no meu projetinho e tal. Aí começa ali a listar, começa a dar boas-vindas ali, trazer lá para a carteira lá e tal. E está aí a divulgação aqui do Guarda Wallet, né? Diretamente exclusivo para Lovely. A gente vê aí esse perfil falando bastante de Baby Dois Coin. Agora está falando também do Lovely aí, ó. Feliz em ver. Isso aqui foi quatro horas atrás, tá? Agora entrar no tema aqui que eu queria responder. Não foi nem uma pergunta, né? Foi ali um desabafo, basicamente. Entrar aqui no conteúdo, acho que foi esse aqui nos comentários. Vamos ver a partir de agora. Olha só que coisa interessante, né? Essa tal recompra vai aumentar o valor da moeda? Sim! Tá bom? Então, respondido aí. Uma recompra já... O nome já significa aí que vai... Recomprar o token aí para aumentar o valor da moeda. Depois eu não sei o que vai fazer. Se vai queimar, então... Eu creio que coisas serão respondidas e a gente vai vendo aí, né? Essa recompra aí que eu, pelo menos que eu estou entendendo, tem que aumentar o valor da moeda, né? Agora, se não aumentar... Até porque planejado um dia antes, então, um evento de recompra e a listagem. E depois, no outro dia, evento de recompra e listagem. E assim por diante. Bora lá! Mas, afinal, qual data será a listagem grandiosa? Seria dia 16, né? Mas, o dia 16 anunciou aí, o Gustavo, que a listagem, na verdade, exclusiva é uma parceria de grande peso aí com uma rapaziada de Dubai. Esse tal de Titânio. E essa parceria visa recursos para o Loville. Ou seja, o Loville conseguiu mais listagens e, além disso, conseguiu eventos de recompra antes da listagem, né? Não é todo mundo que tem um privilégio assim. Bom, vamos manter de olho. Parece que o dia 16 foi alterado aí. O dia 16 é essa parceria e agora, logicamente, temos que ficar de olho no dia 17 e dia 18. Porque 17 é a recompra e 18 é a listagem. Tá aqui. Mano, a galera entra no projeto no momento do hype. Porque quer ficar rico da noite para o dia. É mais ou menos isso, né? A galera acompanha. Eles querem evoluir em carona, né? Sem... Entenda. A maioria não tá nem ali... Não abriu nem a website para olhar se funciona, né? Mas, sim, colocou o dinheiro assim de cara, achando que vai pegar uma carona, né? Sem, logicamente, colocar as possibilidades no papel. Bora lá, o Josiel. Fala, meu rei, o que seria essa recompra? Recompra é recomprar o token, né? A medida que valorizará o mesmo. E no outro dia, né? No hype da recompra e tudo mais, no outro dia terá a listagem. E a listagem também pode ser que ocorra aí aquela listagem de time, né? Aquela que dá um prazo para listar e isso acaba muita gente aí entrando também. De certa forma, é uma jogada aí dos desenvolvedores junto, né? Com as plataformas na qual terá essas listagens para... Impactar não, para colocar o token em destaque. Porque em destaque, as plataformas de notícias e informações vão falar. E se muita gente vai falar, mais gente vai entrar. Esse é o objetivo, né? Bom, Caio, essa criptomoeda tem queima? Eu vou ver isso, né? Preciso ver isso diretamente no site. Ainda não estou falando nada de queima, Caio. Sobre o token. A gente está focado muito aí nos acontecimentos do dia a dia. Mas a gente precisa ver se já queimou, quanto já queimou, né? Se eu não me engano, eu tinha visto isso já de repente, né? Mas eu não foquei muito nisso lá na website. A gente precisa buscar essa info. Os próximos dias aí, os acontecimentos vão acalmando. A gente vai parar nesse quesito, tá? Um abraço para o Fabiano, né? Essas recompras serão para vender após listagem? Bom, isso é uma pergunta interessante. É uma pergunta que eu não sei. Eu não sou o desenvolvedor do projeto, não, né? É uma pergunta interessante aí que o desenvolvedor deveria fazer. Deveria responder aí, né? Mas vamos ver, né? Porque vai ter a recompra antes. E aí? Vai queimar o que recomprar? Ou vai guardar para vender depois? É uma dúvida que fica, né? Entre outras perguntas aí, não dá para responder tudo aqui. Lógico, né? Senão o vídeo vai ficar longo. Mas é isso, rapaziada. O comentário dos senhores é de extrema importância para o canal. Não deixe de comentar os próximos vídeos. Estamos junto a nós. Um abraço. Fui!